Quer saber como gravar suas músicas no FP30X? Então vem comigo. É bem simples. Pressione o botão Record e toque o instrumento. Pronto, ele já está gravando. Simples assim. Se quiser uma contagem antes para não se perder com andamento, você pode preparar o piano para gravar pressionando o botão Record e depois de Start-Stop. Assim serão reproduzidas quatro batidas com o metrônomo antecedendo essa gravação. Para parar, é só pressionar o botão Start-Stop novamente. Também podemos gravar diretamente em um pendrive. Para isso, primeiro vamos formatar um pendrive antes de começar essa gravação. Com o FP30X desligado, coloque o pendrive e ligue o piano segurando o botão Play. Ele ligará com os botões Play e Record piscando. Se quiser formatar o pendrive, pressione Record. Para cancelar, pressione Play. Com o pendrive formatado agora, ligamos o FP30X e gravamos como fizemos antes. Depois de terminar de tocar, pressione os botões Function e Start-Stop. Quando todos os botões piscarem, sua música já estará no pendrive. Outro recurso super útil do FP30X são as saídas auxiliares com os conectores P10 que ele possui. Com elas, podemos ligá-lo facilmente a um amplificador, a um sistema de som da igreja, de um casamento, de um teatro, de um estúdio, aonde for. Podendo também assim gravar o que tocamos com total qualidade. E falando dessas saídas dedicadas, o FP30X nos dá uma opção muito interessante, que é de desligar os sons dos falantes dele, deixando que o som saia apenas pelas saídas auxiliares. Para isso, pressione o botão Function e esta tecla. Para ouvir o que gravamos na memória do FP30X, pressione simultaneamente o botão Start-Stop e esta tecla. Já para as músicas que estão gravadas no pendrive, pressione simultaneamente o botão Start-Stop e esta tecla para iniciar a reprodução. Pressionando Start-Stop e esta tecla, passamos para a próxima música do pendrive. E, pressionando Start-Stop e esta tecla, voltamos para a música anterior. O FP30X pode reproduzir arquivos MIDI, WAV, MP3, além de usar a conexão Bluetooth para tocar as músicas do seu celular, através dos falantes dele. Mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? E aí, curtiu? Já deixou o seu like aqui? Compartilhe este conteúdo e se inscreva no canal para saber mais sobre o FP30X e outros instrumentos da ROD.